Oi pessoal, bom dia! Bom dia, que horas são Sofia? Hoje é terça-feira, 9h42 já, não consegui vir falar com vocês antes. Fala oi, que fé! Oi gente! Tudo bem? Tudo bem! Sofia tá ali estudando, fala oi Sofia! Ai bagunça, gente do céu! Que vergonha! Tô aqui de pijama ainda, né? Dei uma ajeitada aqui na cadeia, só que fiozinhos, né? Fentiei, prendi, por quê? Gente, hoje eu vou começar a minha drenagem linfática. Ai que cheque! Nem peguei no meu artesanato ainda, nem comecei a mexer com eles. Só deu uma ajeitadinha aqui em casa mesmo. Coloquei roupa no varal, tá tão frio, frio! Aí eu coloquei aqui no varalzinho de chão. E tem mais roupa lá, gente, pra centrifugar. Só que eu vou fazer isso depois que a moça foi embora, né? Então, belo dia, resolvi me cuidar. E aí já comecei, né? Voltei a fazer meu tratamento no dentário, né? Meu tratamento no dentista. E tenso, gente, fica caro. Ai, tem que pensar duas, três, quatro vezes. Mas fazer o quê, né? Tem que fazer, então. Então comecei aí o meu dentista. Eu vou começar hoje a minha drenagem linfática, né? Como vocês sabem, eu sou bem barrigudinha. Por conta aí de uma diástase. E sedentarismo. E outras coisinhas mais, né? Gordurinha também. Então, vou fazer ali com ela, né? Contratei o serviço por um mês. Vamos ver como é que vai ser. A minha irmã tá fazendo, tá? Adorando. A minha prima também fez. Gostou muito. E vou começar a fazer pilates, gente. Eu pensei em fazer academia. Só que eu já fiz uma vez. Não me adaptei. E a minha prima, ela começou também a fazer musculação. Parou e foi pro pilates. E ela falou que, olha, o bicho pega, né? Então, é força mesmo, né? Então, eu vou aí começar a fazer pilates também. Não sei se esse mês ou mês que vem. Esse mês tá acabando já, né? Mas mês que vem eu vou ver. Eu não sei se eu vou começar ainda mês que vem. Mas vamos ver que dia que eu vou, né? Porque, gente, vocês sabem, né? A gente trabalha muito tempo sentado. A coluna fica arrebentada. Então, vamos aí unir o útil ao agradável, né? Além de eu estar cuidando da minha postura, eu vou estar cuidando dos meus músculos também, né? E é isso, gente. Cuidar do óculos também, né? Que eu acho que até já venceu a minha receita. E eu não fiz o meu óculos. Então, isso quer dizer que eu vou ter que fazer outro exame. Enfim, exames e mais exames. Mas a gente precisa se cuidar, não é mesmo? E nunca é tarde pra começar. É só dar o primeiro passo, né? Então, é isso, gente. Já falei demais. Sofia tá ali no intervalo. Daqui a pouco ela volta pra aula dela. E eu não sei se eu vou poder filmar. Mas eu pedi pra Sofia filmar. Nem que seja um pouquinho, né? Pra vocês verem a minha pancinha. E aí, depois, então, eu vou dar continuidade nos dedoches. Foram duas encomendas hoje. Aquela que eu consegui finalizar ontem, né? Que é o Seu Lobato e a Galinha Ruiva. A Branca de Neve não consegui terminar. Porque, né? A hora que eu parei pra jantar, gente. Não voltei mais. E é isso, gente. Já falei demais. E vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Terça-feira abençoada aí pra nós. Então, daqui a pouquinho eu volto. Oi, pessoal. Acabou. Ó, tô até com a cara vermelha aqui. Ai, meu Deus. Tô tão relaxada aqui. Eu tô até com preguiça trabalhar agora. Tô toda vermelha também. Falei pra mostrar a minha pancinha, gente. Ó, tudo vermelha. Ó o tamanho. Parece que eu tô grávida de... Olha isso. Parece que eu tô grávida de seis meses, gente. Mas não é não, hein? É panduzinho mesmo. E outra, também tô na TPM, né? Então, imagina só. Tô toda enxada. Ela falou que eu tô bastante em retenção de líquido. Isso. Agora, o que me espera aqui? Bora trabalhar, né, gente? Vou aproveitar. Nem sei que hora. Só... Deixa eu ver... Ah, 11h04. A televisão ali tá marcando 11h04. A hora que terminou, a Sofia falou que eu tava com cabelo desse tamanho. É isso, gente. Agora eu vou... Na verdade, vai acabar 11h30 o negócio da Sofia. Então, vou esperar ela terminar, daí eu vou começar a trabalhar, gente. Ai, que delícia. Façam, gente. Se vocês tiverem oportunidade, façam essa massagem. Que é maravilhosa. É uma drenagem mesmo. A minha perna doeu bastante. Ela falou que tinha bastante líquido aqui retido, né? Então... Muito bom. Super recomendo. E olha só que belezinha. Acabei de editar o vídeo, né? Demorou um pouquinho. Agora tá aqui renderizando a primeira vez. E aí, vocês sabem, né? Que o áudio do meu celular, ele é muito baixo. Então, primeiro eu preciso editar aumentando o volume. E depois, edito normal. Então, por isso que demora muito, né? Então, tá aqui renderizando. Enquanto eu ia fazendo as coisinhas ali, já costurei um pouquinho. Olha só. Só tá faltando aqui a sainha da Branca de Neve e a bruxa, né? Agora já tá na hora do almoço, gente. Aliás, já passou da hora do almoço. Vou lá dar comida pro criançado. E aí, daqui a pouquinho eu volto aqui pra dar continuidade, então, nos trabalhos. Aí eu gravo mais pra vocês, tá? Tudo bem? Eu vou fazer minha atividade. Que é? Duas atividades, né? Você não fez ontem? É. Gente, eu tô de blusa. Olha só, tô parecendo um poodle aqui com essa blusa linda que eu ganhei da minha cunhada. E essa criança, sem manga. Eu não aguento. Ele não tem frio. Você tá com calor, Felipe? Não. Hã? Não. Não tá com calor? Aqui, ó. Cuidado. Vamos ver. É aqui, vira. Então, a atividade de hoje era pra gente... É, veio um... Um folheto, né? De mercado. E a gente tinha que achar produtos até 10 reais, ó. Né? Então, nós já olhamos ali e ajudei, né, gente? Porque pensa, uma criança com essa idade. Não, 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 não. Ó, agora você vai pegar essa colinha e vai espalhar aqui, ó. Porque a mãe colocou muita cola aí, Fê. Aproveita essa cola pra colar os outros lá, ó. Tem mais ali, então agora nós vamos colar. E aí, depois tem outros ainda, né, Felipe? Sim. Bom, agora sim, vamos terminar. Já costurei, gente. Já costurei isso daqui. Agora, então, eu estou finalizando com o cinto, né, dos anões e o príncipe também. Aí é só colocar o olhinho e fazer a bochechinha, né? E eu vou ter que riscar, gente. Até já peguei aqui, ó. Riscar mais porquinho, né? Porque ontem não deu tempo. Então, tem que dar tempo hoje, porque o prazo é até amanhã pra enviar na Shopping. Se não, eles cancelam a minha compra novamente. Uma venda minha. Qualquer dia, gente, eu sento e conto pra vocês a minha experiência com a Shopping, viu? Já adianto que não tá sendo muito legal, não. Mas, enfim. É, vou retirar alguns produtos de lá. Vou deixar alguns. Tá complicado. Mas, qualquer dia desses, eu sento e conto pra vocês, tá? Então, aqui eu vou terminar de colocado. Eu já volto a hora que eu for riscar os porquinhos, né? Tá bom? Tchau. 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 chupi me deixa na mole eu entro aqui tudo certinho e quando eu consigo entrar na central do vendedor eles não me dão a etiqueta para enviar e hoje é o último prazo tipo já foi cancelado uma compra minha por conta desse erro agora de novo sinceramente da vontade eu mesmo sabe quando consegui entrar cancelar a venda e retirar todos os produtos da chupi experiência horrível não entra aí que acontece a gente fica com uma reputação horrível sendo que o problema é ali ó ai meu pai amado aqui pessoal 720 consegui entrar aqui na minha página só que aqui ó enviado ok foi um a enviar tinha que ter um aqui ó e não tem e aqui estão os meus pedidos olha aqui e aqui né então daí eu tento aqui entrar a enviar e ó a gente que raiva só tá vendo aí depois que acontece o vendedor que é um péssimo vendedor né fazer o que vou tentando aqui gente graças a deus consegui imprimir a etiqueta gente que desespero entrei em contato até com o cliente para explicar o que tá acontecendo mas enfim deu certo e aqui eu já embalei marido foi abastecer já vai voltar a gente pra levar e eu queria mostrar pra vocês que eu não mostrei no vídeo no vídeo anterior né que eu falei que ia mostrar olha meu envelope gente a minha abelhinha amo abelha e aí minha frase é que o dia comece bem termine ainda melhor né aí aqui atrás tem a minha logo só florzinha que eu tinha pedido pra ela mudar e ela fez igual da da anne né mas gente olha que belezinha então esse envelope aqui ele cabe um kit desculpa e aí eu pedi pra ela fazer um pouquinho maior no a3 né pra caber mais mais kits né então é isso gente deixa eu terminar aqui daqui a pouquinho eu volto com mais calma pra falar pra vocês só mesmo pra mostrar meu envelope lindo olha coisa mais linda olha Bom pessoal, graças a Deus As encomendas foram, tadinho Meu marido ficou esperando, aí atrasou 10 minutos O trabalho dele, mas enfim, né Vai ficar um pouco escuro Agora, gente, eu vou chinelar, porque eu ainda quero levar Uma luva pedagógica No correio hoje à tarde E eu preciso também comprar umas roupinhas Para os meus cachorros, gente, tá muito frio Por mais que a casinha dele seja Bem tapadinha, não entra vento Nenhum, mas dá dó, né, tá muito frio E eu desgadeado, gente, agora que eu vou Pentear meu cabelo, dar um jeito nessa cara E continuar trabalhando Porque limpar a casa mesmo, eu só vou limpar tarde Bom, gente, agora sim Que a cara é um pouquinho melhor Toda vermelha, gente do céu Lavar o rosto na água fria Com esse frio Pela misericórdia, eu não passei creme, não passei nada Cabelo também só penteei Passei nada Tudo é melhoradinha, né Só que ainda Continuo de pijama, a blusa com a minha Hum, cunhada deu Que delícia, gente Ela é muito quentinha E as outras blusas eu estou lavando Então vou ficar com essa mesmo Então agora que já Espalhei meus moldes aqui Da luva Vou chinelar coisa Que depois eu preciso Ir para a cidade ainda Postar esse daqui Comprar o material que está faltando Para fazer os caipirinhas Da minha prima E comprar roupinhas dos cachorros Como eu falei para vocês, né Deixa eu virar aqui para mostrar O que eu vou fazer E aí, gente Eu vou finalizar o vlog Para eu começar um outro Daí com o dia de hoje Porque eu acho que esse já ficou bem grandinho Deixa eu virar aqui Espera aí Aqui, ó Tudo separadinho lá já Que é a luva da Fui morar numa casinha Que vocês já estão acostumados a ver por aqui Tudo separadinho Agora a outra etapa É separar os EVAs que eu vou usar E riscar, gente Riscar, colar e correr Tá bom? Mas é isso, então, gente Vou finalizando o vlog por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado, né De ver as coisinhas que eu mostrei De ter acompanhado o meu dia Que é essa loucura mesmo Gente, perdoe Por eu não estar conseguindo mostrar Eu limpando a casa Fazendo as coisas Porque, olha Realmente É complicado para mim Tá? Mas é isso, então E como eu já falei aí No início do vídeo Qualquer dia desse Eu faço um vídeo Falando sobre a minha experiência Que eu achei que não tá sendo Muito legal, não Né? Só que ao mesmo tempo Que eu penso em tirar Minhas coisas de lá Eu também Fico na dúvida, né? Porque estão vendo Aquela caixinha verde Aquela tapoeira verde lá, né? Lá estão as canetas Que eu comprei Que tem vídeo aqui no canal Mostrando E... E optei, gente Até me perguntaram Se a gente tinha vendido Eu vendi algumas, né? E optei em guardar Não oferecer mais Né? Porque eu estou aí Com uma ideia De fazer alguns kits E oferecer lá na Shopee Aí como pronta entrega Aí já vai tá tudo certinho Aí então Não vai ter problema Né? Então acho que eu vou tentar Mais um pouquinho É mesmo? Então é isso, gente Já falei demais Qualquer dia eu venho E falo tudo pra vocês Sobre a Shopee Tá bom? Então é isso Fiquem com Deus Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau